Um jogo bastante movimentado, mas que teve apenas um gol. Assim foi a partida de abertura da Copa Crona, o campeonato regional de futebol não profissional aqui de Blumenau. Um jogo que terminou 1 a 0 para o Metropolitano Sub-20 em cima do Salto do Norte. Por isso eu converso com o autor do gol, o alemão. Uma vitória bastante importante nesse jogo de abertura, né? Com certeza, a equipe conseguiu os três pontos jogando na superioridade o jogo inteiro. A gente conseguiu impor o jogo sobre o time deles e conseguimos o gol, graças a Deus. E quase que vocês fazem mais se não fossem as boas intervenções do Jonas, né? Sim, com certeza. O grande goleiro deles teve grandes defesas no jogo. E como é que fica aí a sequência do campeonato alemão? A gente vai continuar treinando, trabalhando forte para, se Deus quiser, conseguir a classificação, que é tudo que nós estamos treinando para isso. E é isso aí. Tá certo. Esse foi o alemão, então, o autor do primeiro gol aqui da Copa Crona, o campeonato regional não profissional de Blumenau, que teve sua abertura aí no sábado à tarde. Obrigado. Obrigado.